O balanço desta corrida, particularmente este segundo dia de prova? O balanço termina com a satisfação de ter terminado uma prova que realmente adoramos fazer, a primeira vez que eu faço com o Filipe Palmeira, por isso o balanço é muito positivo. Ter terminado, infelizmente, longe do resultado que efetivamente nós merecíamos, pois tivemos um andamento fortíssimo, chegamos a fazer segundo lugar da geral na classificativa, o que prova evidente que estávamos num ritmo altíssimo. Na primeira classificativa de hoje tive um furo, deitou a perder, voltamos a ir para trás, e hoje à tarde na segunda classificativa foi de mal a pior. No início da classificativa reparamos que estávamos a perder óleo da direcção assistida, acrescentamos um bocadinho de óleo, fomos pela classificativa fora, comecei a sentir problemas na direcção, a dada altura também sinto um alarme dentro do carro dos travões e realmente eu comecei a perder travões, muito embora, o que é que eu fiz, baixei o ritmo para aguentar, e para não ficar por menos tive outro furo, por isso acho que o resultado foi excelente. Obrigado.